Paz Eu quero paz Já me concedi ser a última A saber de ti Se todo mundo sabe quem te faz Chegar mais tarde eu já cansei de imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena amor A gente ia tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto E agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro pai Pra variar amor Não dá mais pra fingir Que ainda não vi As cicatrizes que ela fez Se dessa vez ela é Senhora desse amor Pois vai embora por favor Que não demora pra essa dor Senhora Não dá mais pra fingir E agora eu quero paz Não dá mais para você Não dá mais pra fingir Obrigada.